Pessoal, companheirada aí do Jeitinhonha, do Mucuri, estou aqui hoje na posse do nosso reitor, o Heronha, a Flaviana, que é a nossa vice. Uma vitória muito importante, a gente quer ver a Universidade Federal na parte de Jeitinhonha e Mucuri sempre evoluindo. Foi uma conquista histórica que os mineiros e mineiras tiveram. Com certeza, né Heronha, nós vamos avançar muito mais. O nosso lugar precisa da nossa universidade. Eu já queria agradecer ao deputado Rogério Guerreira por toda essa força, por a gente ter saído de um momento de obscurantismo e agora nós vamos olhar para frente e fazer os nossos válidos, as nossas regiões do Norte de Minas, crescerem como precisam. Isso aí, Flaviana. Parabéns. E agradecer a todos, todos do Mucuri, do Jeitinhonha, Chanao, Munaí, todos que torceram por nós, o apoio que nós tivemos. Muito obrigada, pessoal. Tá bom. Mandar um abraço também, que me pediu muito que a gente fizesse a vocês chegar, da nossa deputada Beatriz Siqueira, que é a nossa guerreira lá da educação, presidente da comissão, que teve um papel também fundamental nessa disputa que nós tivemos. Um grande abraço ao nosso povo do Jeitinhonha e do Mucuri. Bem prazer.